Aê, aê, a minha mão Sejam bem-vindos ao Carnaval Experience Online Estamos no barracão da vice-campeã do Carnaval de 2020 A Acadêmicos do Grande Rio Hoje vocês vão conhecer a magia do Carnaval do Rio de Janeiro Tem comigo! É quebra preta, quem risca fonte nesta casa de caboto Chama flecheiro, rio e arranca tudo Vocês estão tendo acesso exclusivo ao backstage Da maior festa de Carnaval do mundo Aproveitem! A gente espera vocês para desfrutar o Carnaval do Rio de Janeiro com a gente Mas enquanto isso, aproveitem o Carnaval Experience Online No conforto da sua casa Eu respeito o seu amém Você respeita o meu axé É isso que beleza Axé!